Quilômetros de engarrafamento, caminhões e carros em uma enorme fila que começava na saída da cidade de Castanhal. O primeiro acidente aconteceu por volta das três e meia da tarde, quando este veículo de passeio que saía do município de Castanhal em direção a Santa Maria, foi tocado por trás por outro carro que tentava ultrapassá-lo. Como a pista estava molhada, o motorista saiu da rodovia atingindo este poste. Apesar da gravidade da batida, os quatro passageiros ficaram levemente machucados. O segundo acidente aconteceu a 200 metros do primeiro. A polícia fazia o atendimento das pessoas do veículo vermelho quando este caminhão e o carro branco se chocaram. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista do veículo branco vinha pela BR-316 tentando ultrapassar o caminhão. Em uma das tentativas, o veículo foi tocado por trás. O motorista perdeu o controle do carro, rodou na pista e caiu na ribanceira. O motorista do caminhão também perdeu o controle da direção. Ele foi levado ao hospital com alguns ferimentos. Mas duas das três crianças que estavam no banco traseiro do carro morreram. Uma menina de 11 anos faleceu no local do acidente. Um menino de 3 anos chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu. O motorista do veículo foi transferido para Belém com sérios ferimentos. A passageira do banco dianteiro e uma outra criança de 7 anos sofreram apenas pequenas escoriações. Tudo indica que as três crianças não usavam cinto de segurança no momento do acidente. Quem mora próximo à BR ou trafega pela rodovia diz que os acidentes no quilômetro 69 são constantes. O local é conhecido como o quilômetro da morte. Já perdi vários amigos, inclusive. Há pouco tempo perdi um amigo logo aqui em cima, aqui também. Isso é ruim, né? Querem fazer trapassagem fora do limite, entendeu? Aí o que acontece é isso aí, ó. Já era noite e o trânsito continuava lento na rodovia.